Olá meus amigos e amantes da arte do bonsai, aqui quem fala com vocês é o Dirceu Piller da Bonsai SC. Eu estou muito feliz, muito contente de poder mostrar para vocês como está esta planta que eu tenho uma estima muito grande aqui no meu viveiro. Essa é uma caliandra, uma caliandra celói, é uma planta que está em floração neste exato momento, neste dia. A caliandra como vocês sabem, bonsai está, a flor dela dura em torno de um dia. Então essas flores abrindo toda esta tarde, é incrível, hoje 11 horas da manhã não tinha, tinha uma meia dúzia de flor aberta, agora está assim, desse jeito que vocês estão vendo aí. Só que assim, ó, o que vocês estão vendo neste vídeo, não é 30% do que vocês veriam nela pessoalmente. A cor, vamos dizer assim, ó, a vividez da planta, da coloração. Eu estou olhando no celular aqui, eu estou vendo o que está filmando e o que está diante do celular. É completamente diferente. Então, é impressionante o estado que está esta planta. só quem vê ela pessoalmente vai gostar ou vai ver realmente o que é um bonsai realmente florido. E aí E aí E aí Amém. Amém. Então pessoal, essa é a frente da planta. Está aí para quem quiser ver o espetáculo. O espetáculo da natureza. Está ali meu auxiliar. Então, oi para a galera. Aê! É isso aí, vamo. Então pessoal, espero que vocês gostem. Um abraço para todos do canal YouTube. Meu Facebook. Todos que admiro a arte do bonsai. É isso aí. Valeu!